Bom, agora vamos fazer então uma previsão detalhada para todas as regiões do país. Começando pela sua, a gente vê aqui que temos ainda nuvens um pouco mais carregadas, especialmente sobre o estado gaúcho. Isso fez com que a umidade do solo subisse aí sobre o estado e também temos um solo praticamente saturado aqui desde o Paraná até o extremo norte gaúcho. Ao longo dos próximos dias vai continuar chovendo. Não vai ser uma chuva completamente generalizada, mas ela ainda pode atrapalhar as atividades de campo, pois os acumulados até conseguem chegar aos 50 milímetros no extremo leste do estado do Paraná. A temperatura ainda vai continuar subindo ao longo da tarde, sensação de tempo abafado para grande parte dos três estados e agora, ao longo da próxima semana, a chuva volta a diminuir, principalmente no estado gaúcho. Isso favorece as atividades de colheita e também plantio sobre o estado, pois o acumulado mal vai passar aí dos 5 milímetros. Consequentemente, as temperaturas tendem a subir mais sobre o estado gaúcho, então vamos ter um calor mais intenso por lá. Agora, na região sudeste, como choveu bem entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, essa umidade ainda segue um pouco mais elevada, mesmo com as chuvas diminuindo. Agora, o extremo norte mineiro e o Espírito Santo já não tem mais tanta chuva, por isso que a umidade do solo está caindo mais rápido. E agora, ao longo dos próximos dias, não há expectativa de grandes volumes acumulados por lá. A gente vê aqui em torno de 5 até 15 milímetros. No leste do estado de São Paulo, vai chover um pouco mais, acumulados em torno até os 30. E o calor vai continuar ao longo da tarde para toda a região. Já para a próxima semana, a expectativa é que a chuva volte a ganhar um pouco mais de volume sobre o estado de Minas Gerais. E, consequentemente, vai voltar a chover um pouco mais também sobre o norte de Minas e o Espírito Santo. E isso vai favorecer as lavouras de café conilon, principalmente aqui sobre o norte do Espírito Santo, que vão receber um pouquinho mais de chuva. Agora, no estado de São Paulo, vai continuar chovendo, especialmente no extremo leste. Já no oeste, essa chuva diminui e os acumulados vão ficar em torno até dos 15 milímetros. Mesmo assim, vamos ter sensação de calor ainda para toda a região. E, principalmente, o oeste paulista vai ter as maiores temperaturas. Agora, no centro-oeste, como a chuva foi volumosa, no estado do Mato Grosso, essa umidade do solo segue praticamente saturada em grande parte das regiões do estado. Temos até algumas partes onde esse solo ainda segue até alagado. No norte do estado de Goiás e leste, também no Mato Grosso do Sul, umidade mais elevada. E, ao longo dos próximos dias, vai continuar chovendo no estado do Mato Grosso. Infelizmente, teremos em torno de 50 milímetros lá para o extremo norte do estado. E isso vai trazer paralisações nas atividades de colheita. Vemos também aqui que vai continuar chovendo entre o estado de Goiás e Mato Grosso do Sul, porém, com menores volumes acumulados. As temperaturas vão continuar subindo ao longo da tarde. A sensação ainda vai ser de tempo mais abafado. E, onde essa chuva segue mais constante, que é lá no extremo norte, as temperaturas já não devem subir tanto. Agora, para o próximo período, essa chuva ainda vai continuar sobre o estado do Mato Grosso e agora também sobre o estado de Goiás, com acumulados que chegam até os 30 milímetros. Já no Mato Grosso do Sul, acumulados que vão ficar em torno dos 15 e as aberturas de sol serão maiores. Por isso que é nesse estado que as temperaturas tendem a subir mais. Agora, na região norte do país, a gente percebe que a umidade do solo segue bem elevada em grande parte dos estados, salvo pelo estado de Roraima, que ainda não recebeu bons volumes de chuva. Até o Tocantins aqui segue com o solo praticamente saturado, o que favorece as lavouras neste estado. Agora, ao longo dos próximos dias, vamos ter previsão de chuva para toda a região. Essa chuva ainda segue volumosa e ela pode agora ganhar um pouco mais de intensidade sobre o estado de Roraima, melhorando um pouco essa situação no solo. Mas é desde o estado do Acre até o sul do Pará, que os acumulados seguem bem elevados. Para o próximo período, a expectativa ainda vai ser de chuva para toda a região, mas ela já volta a perder intensidade sobre o estado de Roraima. E agora, a região nordeste, vemos então que teve uma melhora entre o estado do Maranhão, Piauí e também o oeste do estado da Bahia. Essas áreas mais ao norte também estão sendo favorecidas pela zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens mais carregadas, que atua naquela região nesta época do ano. Agora, nessas áreas ao leste, infelizmente, essa chuva não foi significativa o suficiente para reverter a situação do solo. E ao longo dos próximos dias, também não dá para esperar grandes volumes de chuva. Só deve ter uma chuva um pouco mais significativa ainda entre o Maranhão e Piauí e no litoral norte da região. Nas demais áreas, infelizmente, teremos acumulados baixos. Principalmente, o estado da Bahia ainda pode sofrer com essa falta, então, de chuvas. Agora, para o próximo período, vamos ter ainda previsão de chuvas um pouco mais significativas, desde o estado do Maranhão até quase o sul aqui do estado do Ceará. E no oeste da Bahia, volta a chover um pouquinho mais. Mas, infelizmente, nas demais áreas que estão precisando de água, ainda não vamos ter volumes elevados o suficiente para reverter a situação do solo. Mas, infelizmente, nas demais áreas que estão precisando de água, A usted que ela faz uma camisa placa buffe,